Música No dia anterior, desatolamos e paramos numa fila de veículos atolados no Lamassal da 319. Conhecemos uma família que está se mudando para o norte e motoristas com saudades de casa e da família. Foi nossa primeira noite no meio da estrada. O resgate chegou pela manhã, um alívio do estresse causado por uma noite mal dormida. Ganhamos alguns quilômetros à frente, até que tudo se repete, atoleiros e veículos parados na estrada. Surge um mutirão e depois de cinco horas, com a ajuda de outro veículo, conseguimos sair para continuar a viagem. Superamos outros atoleiros e finalmente conseguimos deixar para trás o pior trecho da 319. Foram dois longos dias para sair da Toca da Onça, trecho de cerca de 100 quilômetros, debaixo de chuva. Música Chegamos ao segundo ponto de apoio da rodovia. Quem nos recebe é o seu Raimundo, um dos moradores mais antigos da BR-319 e também um dos mais prejudicados pela falta de estrutura da estrada. Sem condições. Só para você ter uma ideia, o ônibus saiu terça-feira de Porto Velho para Manaus e veio chegar aqui no 350 no sábado. Está aí, nós aqui também, sem poder sair, você vê todos os nossos carros aí, a gente vai sair daqui para Careiro Castanho, não chega lá. Não chega, porque o carro é baixo e se tivesse pelo menos planado, se tivesse pelo menos feito alguma coisa, a gente ia e vinha, mas infelizmente até o direito de ir e vinha é tirado. A instalação simples do seu Raimundo nos surpreende. Além de comida, ele tem energia elétrica e internet, graças a esse pequeno gerador que funciona à base de gasolina. Há ainda o mecânico disponível. Com tanto a oferecer, seu Raimundo se permite sonhar. Tem esperança de que a 319 volte a ser toda asfaltada, um símbolo do desenvolvimento da Amazônia. Eu acredito que sai, ou mais cedo ou mais tarde sai, um dia sai. É, um dia sai. Você gosta do sul, você está aqui para continuar acreditando? Para continuar acreditando, eu acredito. Eu acredito. Enfim, um descanso merecido. Hora de voltar para a estrada e seguir viagem na companhia de uma chuva fina. O próximo destino é o vilarejo de Igapó-Açú. O percurso tem menos atoleiros, mas logo ao anoitecer, nossa viagem é interrompida mais uma vez. Agora são 8 horas da noite e nós estamos parados mais uma vez por conta de um atoleiro. Um ônibus que faz o transporte de passageiros de Porto Velho a Manaus tentou passar por esse atoleiro e acabou ficando preso, atravessado no meio da pista. São muitos atoleiros, atolamos várias vezes e tomamos 300 quilômetros da capital de Manaus, mas 100 quilômetros de atoleiro pela frente. Então é isso aí, pessoal. Aqui é sofrido. Com essa chuva aí fica mais difícil ainda. Quem pegar essa estrada traga bastante água, alimentação, entendeu? Porque a situação é crítica aqui. Eita, é atoleiro que não acaba mais, hein? Ainda tem um pouquinho, 300 quilômetros para chegar em Manaus. Com o ônibus atravessado na estrada, vamos ter que dormir por aqui. Não, mas também não. Amanhã, na última reportagem da série Desafios da BR-319, você vai ver Onça cruzando a rodovia e as curiosidades da BR-319. Desafios da BR-319. Desafios da BR-319.